Olá pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, é lá de Holanda na área, olha onde eu estou, bairro do Bessa, sabe que rua é essa pessoal? Primeiro deixa eu me apresentar, é lá de Holanda, aqui, prazer, máximo respeito, máximo respeito a todo meu público, quem puder dar like, quem puder se inscrever no canal. Pessoal, eu estou nessa rua aqui, que é uma das ruas mais importantes aqui do bairro do Bessa, que é a rua João Cabral de Lucena, ela vai dar na praia, está vendo a praia ali? Nós estamos a uns 800 metros, aqui do lado esquerdo tem a Praça do Caju, então a localização é muito boa. Pessoal, vai começar um prédio aqui, mas a procura está sendo tão grande, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. É um prédio dessa construtora aqui, Cartax, e vão ter apartamentos aqui de 2 e 3 quartos, vai ser um prédio sem área de lazer, prédio simples, pra quem está querendo apartamento barato, vamos dar uma espiada, que aí eu explico pra vocês. Opa, já estão começando, está vendo? Aqui não tem ninguém pelado? Tem que ter cuidado, que às vezes a gente vai nas obras e o pessoal está trocando de roupa, né? Está vendo? Já estão começando a fundação, tudo. Muito bom, né? Então, aqui vão ter apartamentos de 2 e 3 quartos. A gente vendeu o térreo aí essa semana. E a localização é muito boa. Pra vocês lembrarem um pouco aqui, tem 2 namãs aqui. Vocês devem conhecer que tem um construtor que ele faz todos os prédios aqui com o nome de namã, está vendo? Tem 2 namãs aqui. Então, eu particularmente gosto muito dessa localização. E os preços? A gente vai ter apartamento de 2 quartos. 2 quartos por 260 mil, 54 metros. E 3 quartos com 70 metros por 319 mil. Então, assim, é uma oportunidade pra quem quer um apartamento sem área de lazer. Com preço bom. Qualidade, que esse construtor constrói bem. Assim, que eu recomendo, entendeu? É o edifício Santa Lívia. Vocês me pedem a tabela lá. Eu quero a tabela do edifício Santa Lívia. Né? Que aí eu mando pra vocês. Não vai ter área de lazer. Os que estão disponíveis são no primeiro e segundo andar. É um prédio pequeno. Mais que... Olha o telefone dos concorrentes! Tô brincando, pessoal. Mas a região é bem conhecida. Essa localização aqui. Ah, você pode até colocar no Google. É lá de Holanda o corretor que não esconde endereço, ó. Residencial Porto Coral 3. Bota no Google aí. Joga no Google. Vai saber mais ou menos a localização. Né? O próprio Namã e Bolevar. Namã e Bolevar. Na João Cabral de Lucena. Que aí vocês vão ter uma noção. Eu acho que dá pra fazer até... Como o vídeo vai ficar curto. Dá pra eu fazer até o percurso pra praia. É o Santa Lívia, né? Geralmente esse construtor, ele coloca sempre o nome Santa nos prédios, né? Santa Faustina. Ele tá fazendo Santa Lívia aqui. Tem outros também que ele faz com o nome Santa, né? Então vamos dar um giro aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou girar. Deixa passar a moça bonita. Como diz lá o seu Madruga, né? Moça Formosa. Moça bem feia. Quem lembra aí desse episódio? Quem assistiu Chaves aí, né? Tem um episódio de Acapulco. Episódio lendário, né? Eu gostava muito do Chaves. Eu cheguei a conhecer alguns personagens, né? Na vida real, né? Uns atores. Na época que eu... Tava estouradaço aí com os livros, né? Ó. Vamos ver aqui o caminho pra praia, né? Só pra vocês terem noção. A gente saiu dele aqui. Tá indo pra praia. Vamos ver. Opa, tem um buracão aqui. Socorro! A placa para aqui. Vamos até a praia só pra vocês verem. Passou uma rua. Uma principal. Certo? Eu vou passar da segunda. Que é essa daqui. Segunda principal. Certo? Só pra vocês terem uma noção. Agora vem muito carro. Eu tenho que esperar, né? Agora dá. Segunda principal. Pra vocês decorarem, ó. Ele é na rua João Cabral de Luceno. Desse prédio aqui do Seu Sérgio. Itaberá. Pronto. Ele é na rua do Itaberá. Então passa essa segunda rua. Vem a terceira rua. Certo? Que é essa daqui. E... A quarta e última rua. Então ele fica quatro quadras na praia. Certo? Essa daqui. Que a gente tem que ter cuidado. Porque o fluxo de carro aqui é bem grande. Pronto. Passou a quarta. Eu já tô na praia. Tá vendo? Pra quem quer apartamento beladão. Vamos dizer assim, né? Fica perto do barraria, ó. Dessa construtora aqui que já vendeu tudo. Pra quem quer apartamento baratão, numa distância não longe da praia, o Santa Livre é uma opção, né? Oitocentos metros, quatro quadras, né? Dois e três quartos. Sem área de lazer, sem muito enfeite. Então o Santa Livre é uma boa. Uma boa opção. Saiu dele. A praia ali, né? Onde vocês já viram. Tá aqui do meu lado da praia. Saiu dele. Ele já tá na calçadinha, inclusive. No mercado lá canto. Que fica ali na esquina. Eu tô voltando aqui. Aqui, inclusive, tem aquele prédio que vocês devem conhecer. O Sunrise. Tem apartamentos ainda de dois e três quartos aqui pra vender. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Deus abençoe a todos vocês aí. Vamos rezar um Pai Nosso, né? Pra dar uma abençoada em todos. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrais do mal. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês aí. Então, quem quiser informações do Santa Lívia. É só mandar um zap pra mim. E apartamentos de escada, no geral, né? O pessoal pergunta. Apartamentos de escada, Eladio? Sem ser com elevador. Quero o mais simples possível. O mais barato possível. A gente tem a partir de R$ 255 mil. Tá rolando na internet aí uns anúncios antigos. Que o próprio Google fica republicano. Esses anúncios estão desatualizados. É a própria ferramenta de sistema do Google que tá publicando esses anúncios. Se pegando anúncios de 4 anos atrás. Quando encontrava ainda de R$ 220 mil. Mas hoje não tem. Tem a partir de R$ 255 mil. Pra quem quer apartamento novo, né? Usado pode ser que você encontre. Mas eu nunca recomendo muito usado. Depende do tempo, né? Devido à questão do tempo. Valeu? Já falei demais! Quem quiser adquirir meus livros. Me perguntaram até essa semana. É só você colocar no Google. Na Play Store do seu celular. Você coloca lá. Silvio Santos, o mestre. Tem a história do ex-presidente. Tem a história dos autores do Chaves. Ayrton Senna. Michael Jackson. Várias personalidades. E livros de esporte também. História da Eurocopa. Da Copa América. Da Copa do Mundo. Tem vários livros bacanas lá. Valeu? Ah, lembrar que minha mãe é professora, né? Ela foi professora. Então, já me perguntaram por que eu gosto de escrever. Acho que eu puxei a ela nessa questão dos livros, né? Valeu, pessoal. Grande abraço a todos aí. 839-9603-3182